O Conselho de Ministros aprovou a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas 2013-2020. A Estratégia define as medidas e as metas a atingir até 2020 e, portanto, estabelecer uma política consertada que resulte numa efetiva integração das comunidades ciganas na sociedade, com respeito pelas suas tradições e pela sua cultura. Ainda tem a oportunidade de concorrer para o Prémio de Jornalismo pela Diversidade Cultural do ASSIDI. Com o objetivo de promover a diversidade cultural nos média, as candidaturas estão abertas às peças realizadas durante o ano de 2012 e até o dia 15 de abril de 2013. O prémio integra as modalidades da imprensa escrita, rádio, televisão e fotojornalismo. O envio das candidaturas decorre até 15 de abril. Participe! No dia 24 de março, a Associação das Mulheres Cabo-Verdianas na Diáspora em Portugal e com o apoio da Embaixada de Cabo Verde, comemorou o Dia da Mulher Cabo-Verdiana. As comemorações tiveram lugar no Centro Maria Elzira Lemos, Casa das Associações, e contaram com diversas atividades. No dia 19 de abril, vai decorrer a conferência em torno dos 500 anos das Relações Luso-Chinesas, organizada pela Fundação Oriente. Reunindo personalidades de diferentes áreas científicas, serão discutidas as relações de Portugal-China, passando por temas como o papel de Portugal nas relações sino-africanas e o envolvimento econômico da China na União Europeia. A conferência promete, por isso, inscreva-se até 14 de abril.